E fora do corpo, você nasceu pra mim Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe, não existe Esse é Rio Vida de gado Se encontra aqui no palco, a dupliguinho E Lulinha E eu avisei no São João Que essa dupla que vinha No som da minha atuada E estamos na vaquejada Vaquejada de Serrinha Braço de embora, né? Quem tá feliz? Minha mão pra cima, eu lito aí, minha Bahia! Minha história de amor Que acabou Que acaba em desesperar O nosso caso foi assim Tive que ter vencido E fora do corpo, você nasceu pra mim E fora do corpo, isso não é o fim Quem sabe, solta a voz e que eu tô vendo, viu? Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, amor do jeito que só tu sabe fazer É tão surreal, não existe, não existe Então vem cá, me prende em você Então vem cá, fazer Chega pra você Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe Não existe Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima Quem tá tomando o garçal, sai daí na vaquejada É pra pra você O que vem do dia chegou, viu? É vaquejada, vem do dia Vou vir pra perto de vocês, não é aqui É história de amor Que acaba Que acaba existindo amor O nosso caso foi assim Tive que te ver sempre E fora do comum, mulher E fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, me prende em você Então vem cá, fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer É tão surreal, não existe Não existe Então vem cá, amor E pra ele é você Então vem cá, fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal, não existe Não existe Não existe E aqui, Lulinha Depois que você chegou Amor do jeito que só tu sabe fazer Eu acho que esse amor Não vai se acabar Vivendo isso O nosso sonho de amor Talvez eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor Infinito Enquanto a mulher Enquanto a velhice chegar Puta isso aqui na minha mãe Todo o nosso amor Eu vou cuidar Quem tá apaixonado Quem tem fé em Deus Solta a voz e canta o ver Eu juro que sempre eu vou Eu vou te amar Eu vou te amar E ó meu amor Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Viver o resto dessa vida contigo Eu vou te ser Pra ser meu seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Com quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Bate na palma, na mão Eu tô em serrinha Cadê a de mulher bonita E de cabra, raparigueira também E o novo, Ajué Depois que você chegou Meu coração cai mais Eu acho que esse amor Não vai se acabar mais Vai ser em você Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velhice chegar Eu vou estar aqui em Serrinha Nosso amor eu vou cuidar Só quem tá tomando cachaça Quem tá feliz Solta a voz e canta e diz Eu vou te amar Eu vou te amar Te amar E ó meu amor Eu vou te amar Eu vou te amar Te amar Viver o resto dessa vida contigo E ser pra sempre o seu melhor amigo E dar minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Morena serena Morena serena da cor do pecado Deixou o vaqueiro e vai no chão Se ele ganha no cavalo Vai atrasar as morenas, viu? Escuta aí Eu queria ser Esse lembrou de ideia Pra viver em sua boca Em toda a vaca enxergar Eu sonhei a ser Aquela que dela Pra passar a noite toda Agarrado Eu senti o centro de amor Sem fazer amor Oh, oh, oh E o galvinha Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na camada e loucura Quero amar você Deixa eu ser a linha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser a linha da sua chama Sua prisão Sua fuga Na camada e loucura Quero amar você Só quero amar você Deixa eu ser a linha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Oh, oh, oh Oh, oh Viquinho e o vinha Você vai pegar a bola Sua fuga, Morena Vai dançar bem ali com ela Agarradinho, agarradinho Senhor Eu queria ser Esse leitor de trem Pra me ver sua boca Em toda vaquejada Eu não era assim Aquela vida E pra passar a noite toda Agarrado Eu olhei na sedeira Na cor do pergada Me deixou no chão Sem caí do cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Oh, oh Deixa eu ser sua prisão Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na camada e loucura Quero amar você Deixa eu ser a linha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão Deixa eu ser a lenha da sua chama Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Manda mais um Que eu tô arrochado hoje Vou botar no bar Chegue no linha Olha o rosto Hoje não é linda Mais uma vez Escuta aí Oi, tô te ligando Pra você passar aqui em casa Hoje a noite se diverte Sou culpada Só se der Não vai dizer pra ninguém Que se trouxe saudades Não é verdade Eu e você Nada a ver Meu pé Que pergatou de seu cabelo Ouvir reclamações Deu meu espelho Um palmo Peredou saber De você minha serrinha Que dia ele vai viver Eu juro que pra me colocar Se passo toda hora na sua porta O meu carro E se apaixono na rua Quem sabe solta a voz e manda minha luna O meu quarto que ficou Pra eu passar a voz e manda minha luna Deixa eu depender e te viciar Em você Eu sou eu Eu sou eu Eu nem sou eu Eu te quero agora e não depois Minha cama tem a rendida certa pra nós dois Minha cama tem a rendida certa pra mim Meu cheiro pra você minha serrinha Meu peito que pergatou de seu cabelo Ouvir reclamações Do meu espelho Peredou saber de você Que dia ele vai viver Eu juro que pra mim Eu juro que pra mim pouco importa Se eu passo toda hora na sua porta O meu carro Que se apaixonou na rota E aí É O meu quarto que ficou apaixonado Travissando, dependente e viciado Eu sou eu Eu sou eu Eu nem 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 sou eu Minha cama tem a rendida certa pra nós dois Hora da verdade agora Hora da verdade Eu Fala, cara, senhor Eu não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travissando, dependente e viciado Eu nem sou eu Eu nem sou eu Eu nem sou eu Eu nem sou eu Te quero agora e não depois Minha cama tem a rendida certa pra nós dois Só quem é da bagaceira Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga pra cima menina Menino vem o japãozinho da gachoeira Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Você aí E meus parceiros me lencando Perguntando onde é hoje Aqui no cerco Onde é que vai gerar, onde é, mulher? Não sei onde vai ser Só me acompanhar, só pagar ser o raiz Proca lugar, é lugar E se quiser Eu vou pra lá, vou pra lá, meu Vou pra onde tem porcaria Ver a noite vira dia Vida essa cheia de nome Pra onde tem porcaria Eu vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá Vida essa cheia de gatinha E se quiser Eu vou pra onde tem porcaria Ver a noite E mesa cheia de nome Pra onde tem porcaria Vida essa cheia de gatinha Vida essa cheia de mulher bonita Vida essa cheia de gatinha Vida essa cheia de gatinha Alô, Ramon, Berlim E meus parceiros me ligaram Perguntando onde é o esquina Pra render Onde é que vai gerar, meu filho? Não sei onde vai ser Só me acompanhar, só pagar ser o raiz Proca lugar, é lugar E se quiser saber Quem sabe diz aí, só rio Eu vou pra onde tem porcaria Ver a noite vira dia Vida essa cheia de nove Pra onde tem porcaria Ver a noite vira dia Corro na casa do sol Pensa cheia de novinha E se quiser saber pra onde Eu vou pra onde Pra onde tem porcaria Ver a noite Alô, Ramon, Berlim E mesa cheia de nome Vou pra onde tem porcaria Ver a noite vira dia Corro na casa do sol Pensa cheia de gatinha Pra onde tem porcaria Ver a noite Alô, Tontos Pensa cheia de gatinha Vou pra onde tem porcaria Ver a noite vira dia E nós tá aqui em Serrinha Eu tô em Serrinha Alô, Vinícius Vamos lá Vou pra onde tem porcaria E a pessoa no serviço dele Alô, Vinícius, compadre velho Eu passei ao Cidadão Júnior ali Marcando pra dizer Alô, Vinícius Vinícius, Vitória Boa noite, Serrinha Boa noite, gente Que bom estar com vocês Mais uma vez aqui Fazendo forró Agradecer primeiramente a Deus E antes de tudo De mais nada Eu só queria de cada um de vocês, gente Uma salva de palmas Nosso Senhor Jesus Cristo Por essa noite maravilhosa Sejam todo mundo bem-vindos Fiquem à vontade Pra curtir o nosso show Mais uma vez Vamos brincar na paz Beijar na boca Chupar na língua Que é gostoso Dançar menjador Com menjador E tomar cachaça Não é com o Pai Lulinha Exatamente E o bom demais Tá aqui pela segunda vez Serrinha na minha Bahia Obrigado pelo carinho Da vaquejada, né? Da vaquejada, exatamente Salvador Produções Se liga no PID e toda a turma Obrigado pelo carinho Eu sei que começa a ser da festa aqui Mas não quero ninguém cansado, não Quem ainda tá tomando cachaça Levanta o copo pra cima Olito aí pra eu dar uma olhada Xandinho Me arruma um litro aí Que eu vou tomar um Minha banda Me dá um sal maior pra mim Um sal maior Alô, Cristian Alô, Salzi Duro, duro, duro Vai também, Grêmio Essa daqui, ó É pra você que é sertaneiro Raiz e gosta de escutar Uma melhor atuada Em minha vida é um romance De tristeza e de ilusão Parece que o destino Foi que me fez traição A esperança é perdida Quando eu contar minha vida Dói em qualquer coração Eu já amei, já fui amado Já vivi bem satisfeito Já gozei da minha infância Já tirei grandes proveitos Desfrutei da mocidade Nunca pensei que a saudade Vinha morar no meu peito Vai tomar uma dose de cana, Lulinho? Vou tomar Toma aí com a tua música Vixe, Marinho Você já bebeu, foi? Meu Deus do céu Bora, no trem nós vira, meu povo Já bebeu isso aí, homem Tem uma canção que diz Quem tem amor tem saudades Quem tem saudades que é bem É uma realidade E aonde não tem amor Não mora felicidade Eu amo essa mulher Todos precisam saber Quem não ama não merece Do nosso mundo viver Eu estou apaixonado E vou amar até morrer O nome dele é Nandinho Arrebeta, mas você vai Duro, duro, duro E Guilolinho, fã de amor E toda noite é assim Com roupa de cerveja Faz o dia todo em mim Você nasceu o nosso fim A gente não perdendo em casa E vocês saberem o que fazer Se querer me perder Quem sabe só da voz Eu arrumo o mal e vou Quem calma consente Os sinais não entrem Confessa que não tem amor 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 Daqui a pouco eu pego Daqui a pouco Eu sei que é que é que é que é que é que é Confirme, confirme Ó, vai lá A noite é assim Ela não vai acabar a vez Com um copo de cerveja Pra espirar a cabeça Pra juliano de mim Não juliano de mim, não Os sinais do nosso fim E a gente A gente perdendo em casa Faz uma tapalhada Tu sem saber o que fazer Se quer me perder O que seu coração tem a dizer Eu quero ouvir Que eu Canta, Sérrinha Quem cala, Sérrinha? Ei, Sérrinha, meu amor Confessa que não tem amor 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 E fala na minha cara E quem cala, consente E os sinais não mentem Confessa que não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor O amor acabou Não tem amor Não sou o bichinho Não tem amor Não tem amor E as vezes faz desculpas Pra na primeira chance Dizer Só vai, só vai Só vai, só vai Só vai, só vai Só vai, só vai Só vai E aí Vou botar pra fuder Eu já perdi as contas, não aceito essa desculpa Pra na primeira chance se você errar Se perder uma audiência, eu sei que se batalha Agora o meu show vai começar, eu acho melhor Atenção minha saia, atenção minha Bahia Quem sabe cantar o que é o que é Alô aí, sua coxa Começa a tomar uma, meu compadre, bora Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai Você vai passar mal quando eu começar Bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar, me vê, bebe, me vê, beijar Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai Só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Vou botar pra fuder nesse coração teu Da minha galera, da minha galera, da minha galera que eu E aí meu filho Dessa vez, qual será a desculpa isso rapaz que você vai usar pra cima de mim? Alô aí, então Tomar um bar, não lê, vai tomar um mais eu agora Mata o homem Pera aí, mano Sua saudade já não é tão forte Alô, Cristian A sua voz me passa incerteza Você tem certeza que quem me mora Se for já sabe que não tem mais dor Dessa vez, qual será a desculpa isso rapaz que você vai usar Dessa vez, fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras E o lado, mesmo sofrendo Mesmo chorando, vou te deletar na minha vida Se tem saudade não, vou ficar aí Meu resto mesmo é sua partida Mesmo sofrendo, eu vou te deixar ir Mesmo chorando, eu vou te deletar na minha vida Se tem saudade não, vou recair Meu recomeço é sua partida Agora é com cuidado em mim Te ligue, eu Paixona, Fabio Pantera Aventa Aventa Você é a dança de Diva Dessa vez, qual será a desculpa isso rapaz que você vai usar Dessa vez, fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo, eu vou te deixar ir Mesmo chorando, vou te deletar na minha vida Se tem saudade não, vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo, eu vou te deixar ir Mesmo chorando, eu vou te deletar na minha vida Se tem saudade não, vou recair Meu recomeço é sua partida Agora é com cuidado em mim Agora eu vou cuidar de mim A lua tá de prova que tá lindo com vocês mais uma vez Oh, 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 oh E eu me enrolar A lua, a lua de amor A lua com certeza está de prova Que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Eu queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar, me te contar O quanto que eu sofri Eu fui embora nessa rira, minha maria, eu sofri E o ganho, a lua Te espero, eu estou aqui Chorando, te espero, ela voca E o uau, o uau Te espero, eu estou aqui Chorando, te espero, ela voca Maravilhosa四 Forró conosco, é desse jeito Manda mais um, vi vai Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Joga pra cima, serrinha Pô, pô, vamos olhar Humor Não precisa negar Eu já tô percebendo Vem a boca na sua Vem a boca na sua, sua na minha e tal Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Vem a boca na sua, sua na minha e tal Vem a boca na sua, sua na minha e tal Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, vem Fazer com o Boçoar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Então vem cá, vamos fazer amor Fazer foi mal, foi mal, foi mal Se tu tá me querendo, então vem cá É isso aqui Vem a boca na sua, sua na minha e tal Vem a boca na sua, sua na minha e tal Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Vem a boca na sua, sua na minha e tal Vem a boca na sua, sua na minha e tal Vem a boca na sua, sua na minha e tal Se tu tá me querendo, então vem cá Em Serrinha na Bahia Aqui o pau vai quebrar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Vai, Dandinho! Vem, 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 vem Alô, Gerardinho e Serra, né, Guzul? Alô, Cristian! Vai, Dandinho, vai, Dandinho Manda mais um, cadê a Galega dos Beijinhos de Mel? Será que tá aí, Lulinha? Galega dos Beijinhos de Mel? Divã, Divã, o Inglis Belém Marques Vamos fazer uma roxinha, mora, Guilho Ah, sim, desculpa aí, vai Tá ok aí, tá ok, Divã? Tá ok Gente, ó, a gente lançou recentemente Repertório novo lá no site sumusico.com Não só lá, mas também todas as plataformas digitais E Guilho e Lulinha pra se apaixonar Você que não conferiu ainda, confere Que tá show de bola Minha mana, bora fazer daquele jeitinho, vai Tá ok? Solta aí o roxinha, vai O roxinha, o roxinha, vai Aquele jeitinho, conhece vocês, vai A roxinha Ei, meu marinho Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui do chãozinho Na desilusão Bora, pede, mano E a besteira que eu fiz Foi deixar você E ao meu lado só resta a solidão E como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu De vanar E o de vanar Para melhor Botou essa rir na Bahia, meu filho É vaga já É humano mesmo E é raro, é humano E fui eu quem errei Eu errei, mulher Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza Que no regresso Quando eu retorno novamente O meu grande amor Vai me perdoar Perdoa, mulher Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão E ao cruzar o portão Sei que vou chorar De vanar E o de vanar Alga menor Se eu não voltar pra casa Não posso viver Aqui tô sozinho Na vez ilusão E a besteira que eu fiz Foi deixar você E ao meu lado só resta Ah, se eu lhe dar Homem, eu fui magoar O meu grande amor Homem, eu pude esquecer O amor que me deu De vanar E o de vanar E a cabelo A guitarra mais apaixonada do Brasil é ele O nome dele é Fabio Pantera E errar é humano Foi eu quem errei Mas o pé não foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza Que no regresso O meu grande amor O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vai chorar De vanar E o de vanar E o que? E a cabelo O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor É a posição isso Reinaldo, a minha tá pra evento E a minha tá pra nós Alô, Neto, tá pra jato Alô, Júlio, você vê? Meu cumpadre Vinícius, cadê tu, vaqueiro, véi? Lulinha, pra fazer sucesso do grelo E Gui e Lulinha fez uma versão Que dá pra você escutar em casa Com o seu menino escutando Sola, meu cumpadre, véi Arrocha, vai! Pô, Geraldinho, meu filho Arrocha, 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 nega Com a rochinha do grego É um erro Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em dois mil e vinte e quatro Ninguém fica só Fiz gente de mais um mundo Pra você se achar a foto Pelo amor de Deus, se troca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou da Júlio, ouve agora Escuta aí o leão Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar do céu Hoje eu vou sair Vou atrás dos te anos De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar do céu Hoje eu vou sair De graça ou pagando De graça ou pagando Te esquecer De graça ou pagando Te esquecer De graça ou pagando Ela terminou comigo Falando que eu não encontrei ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se assinar afora Pelo amor de Deus te troca Eu tentei ser seu já que cê não quis então só dar do job agora Escuta aí mulher Não é só o seu corpo que tem mel Não é só a boca que sabe levar no céu Hoje eu vou sair e vou atrás dos te amo De graça vou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só a boca que sabe levar no céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando Engraça vou pagando Engraça vou pagando Vou te esquecer Engraça vou pagando Vou te esquecer Engraça vou pagando Então eu então eu vou te esquecer Vem me ter a ficar me ligando, amor Mas sei de sempre procurar, e sempre ouvir desculpa É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vi, eu me derreto tudo querendo teu beijo Querendo seu corpo, e mais uma vez Olha eu aqui, que criança rir minha Bahia Quem sabe que é do meu, meu coração que vive em guerra Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra, tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Faz desejo toda vez Vamos、 aqui Pai E Tardeira branca pra você, eu não aguento mais Salvador Cançó Espero que você me leve na estação Acene com a mão, me diga boa sorte Tô levando você na minha saudade E a tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vai voltar A minha saudade é de querer ficar Vou levando você no meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Nunca pensei que fosse um dia te amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou, foi como chuva de verão Que me levou O fogo quente, a paixão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, eu sei que eu não vivo sem você O seu amor me alimenta e faz bem Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo tanto que até o vento Podem lhe dizer por quê Agora sou feliz contigo Não darei motivos pra você Por cheio de ver Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Coração Coração Chegando pelas váguas Com os olhos azuis d'água Procurando por você A ilusão As luzes da cidade E o flash da ansiedade E o desejo de te ver Ei, meu filho Lulinha Cadê ele? O pessoal conhece esse caba aqui Eu sou fã Hino e voltando Me trava o microfone aqui, por favor Por favor, meu compadre Vem por aqui, meu compadinho Por aqui, por aqui Isso Ok, hein? Juan Vitor Vaqueirinho Igor e Lulinha Ei, velho duro Liga pra cá, Juan Vitor Gente Vocês conhecem? Vocês conhecem Quem conhece, levanta a mão pra cima Essa é a Ria Quem já ouviu Esse rapazinho aqui E aí? Tá gostando? Gostou? Ah, tá E negócio tá bom Tá vendo aqui Tá vendo aqui Que a galera daqui São muito ansiosas, né? É É, desse jeito Meu compadre Vamos fazer um sucesso Ver se o povo conhece Vou puxar aqui Pra ver se o povo conhece você E manda no ré Amanhecer Eu aqui sozinho No bar, saudade da morena Agora achando eu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Que pena mesmo Que você Acende a luz do celular Acende, acende, acende Que pena mesmo Um lado Pro outro Um lado Pro outro É Cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa fazendo Além de dinheiro Vai voar Pedi pro seu pai Pra casar com você Ele falou que não aceitava Vá Eu disse Vá Amor Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Lóvel o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Pode botar na pegada do vaqueiro Pode Puxa Puxa minha mano Vem pro seu vaqueiro Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Pena mesmo Que você Não está aqui Do meu lado Que pena mesmo Que você Não some na garupa Do meu cavalo Quando a gente se conheceu Não tinha casa fazendo Além de dinheiro Pedi pro seu pai Pra casar com você Ele falou que não aceitava Vá E vem Amor Vem pro seu vaqueiro Vai E vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer É pro ouvir do vaqueiro É pro ouvir do vaqueiro Simbora que eu Vem pro seu vaqueiro Amanheceu Vem pro seu vaqueiro Marcha da lima Morena Coração doeu Quando ele é mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Pena mesmo Que você Não está aqui Do meu lado Pena mesmo Que você Não some na garupa Do meu cavalo Eu lembro Quando a gente se conheceu Não tinha casa fazendo Além de dinheiro Pedi pro seu pai Pra casar com você Ele falou que você Tá na margem E vem Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer É pro ouvir do vaqueiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem Amor Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer É pro seu vaqueiro Amor Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Vem É pro ouvir do vaqueiro Vem pro seu vaqueiro Chama E é pra gente fazer Não, eu quero que você puxe no seu tom mesmo Acompanha aí Assim, assim, mano Depois que você chegou Meu coração tá em paz Mas eu acho que esse amor não vai se acabar mais Vai ser eu e você vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo E quando a Alice chegar, eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar, me dedicar E o cara, o meu amor eu vou te amar Eu juro pra sempre eu vou te amar E o cara! Te amar, juro pra sempre eu vou te amar Eu quero, eu quero te amar Viver o resto dessa vida contigo Você para sempre é o seu melhor amigo Pra minha mão e a voz dois segurar Eu vou te amar É a rua Vitor Vaquerinho E Guinho e Lulinha Serrinha, salva de palmas pra ele aí, meu povo Rua! Obrigado, obrigado mesmo por estar aqui hoje Obrigado pela confiança do Guinho e Lulinha Gravar essa música com você, essa canção Como vocês sabem, é dele Amanheceu e ele tem um monte, né Felipe? Tem um rebanho aí, umas 10 Não, ele tem um bocado de música Tudo dele, tudo, tudo dele Então, a gente fica muito feliz, obrigado de coração, viu? Ó, pra lembrar esse cidadãozinho aqui Tem 8 anos de idade, né? Não é 8 anos? Com 8 anos de idade eu não saía de casa Quando eu via o povo eu corria Porque eu era mais maté do que tu Aí o povo dizia Sua mãe tá aí, eu fazia Não, não tá não Aí me escondia e ia-se embora Ó, meu cumpadinho Deus abençoe, saúde, tudo de bom, sucesso Ó, aí Que diabete você tá apinhando aí, né? Sei não Ei, cumpadinho, aquela toadinha, aquela toadinha, vai Só você sabe Vai pra da Rocha, você hoje tá em casa Eu tô nas suas terras hoje Já bebi água de bota e fiz padoga e arapuca Mandei formiga e mutuca Vai voar Mandei, galinha e campote Na mata lá sei garrote No campo vesti de mão Jaco, nem milho e feijão E no campo engordei suíno Eu também sou nordestino Do jeito que vocês são Eu também vesti de mão E também montei a cavalo Também entrei no embalo E honrei minha profissão Hoje eu não faço mais não O que foi o jeito eu cantar Mas ainda eu sei rimar E seguir o meu destino Eu também sou nordestino Do jeito que vocês são Esse aqui é o Juan É o Juan vaquerinho Que veio se apresentar Com o meu vinho e coiguinho Esse cabra é caceteiro Digo pro povo todinho Do fundo do coração Gostou da apresentação Por favor, dá um gritinho Gente, cantei mal aí pra vocês Porque a voz tá minha barriada aí, né? Mas sempre mais oportunidade que eu tiver Pra cantar pra esses povos Tanto maravilhosos E que o Igor Lulinha Sempre vou cantar E pode ter certeza Que quando nós estiver aqui na Bahia Se você quiser ir Pode ficar à vontade O palco é todo seu Deus abençoe Boa saúde e palco Pra ele de novo, meu povo Obrigado, ouvinte, taquerinho Deus abençoe Uma loupa, fiz seus celulares E Felipe Santos Meu empresário ali Ele me rei Duro, duro, duro Valeu, Juan Deus abençoe, meu quadro Felipe Santos é meu compositor O cabra é diferente Ô, Geraldinho Leva ali pra Tá ligado, né? O véi lá tá doido por ele Meu compadre, véi Rei duro Meu compadre Lulinha Bora fazer sucesso O Iguinho, o Lulinha, o João Gomes O Taciso, o Agorreão Solta aí que eu quero ouvir Meu compadre, véi Vai, meu filho De cima mesmo Vai, de cima Vai Simbora que o tempo tá pouco hoje Vamos Iguinho, Lulinha João Gomes, o Taciso, o Agorreão Ah, oi, ela tá aqui Ei Ei Vamos Ela não se controla Quando vem o brilhão da espora na porta É que mostra a moda Onde tem vaquejada, ela se brota Só ela dá sentida e lembra a roça Só pra sentir A pega da bruta misturada com carinha Ela não se controla Quando vem o brilhão da espora na porta É que mostra a moda Onde tem vaquejada, ela se brota Só ela dá sentida e lembra a roça Só pra sentir A pega da bruta Quem sabe Gomes, a rio E ela vem fazer amor Pra que já Acabou Mas a cavalo Não, mas eu falo de cela Mas não se emociona Segura a onda Coração de vaquilo Nunca, nunca vai Que ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Pra que já Acabou Mas a cavalo Não, mas eu falo de cela Mas não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai Que ela vem fazer amor Arrepio O corpo inteiro Deve no fundo Seu lado Não, mas eu falo de cela Mas não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada Acabou Mas a cavalo Não, mas eu falo de cela Mas não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona Coração de vaqueiro Nunca vai ter dona Voltou e voltou aqui Um palco de eito Vem na pegada Dos vaqueiros Vem na pegada Vem na pegada Alô, Christian Venha, venha É o Vagacete Manda mais um Quando acabar o show Tem um aft Num posto de gasolina Vai ter o show Vamos pra lá Bota a pegada Quem quiser ir pro posto de gasolina Hoje o dia, Vitor Vamos lá Pega pra cima Você é rei Vamos Solo, 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 Solo Sabe o mesmo Vamos lá Eu disse chama as bichinhas Vai rolar esquentando O posto de gasolina Cerveja gelada Bastareta E moeda De vaquejada E moito no chão Mulher forroca Se a sessone Pra ruminão Pode contar que tem Tudo que são Pega o chão com a mão É flecha de interior I got that summertime Summer, 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 sadness Just that summertime Summer, summer, sadness Summer, summer, sadness I got that summertime Summer, summer, sadness Just that summertime Summer, summer, sadness O Christian, eu quero mais com você aqui Vai, meu filho, vai Uma pedrada aqui Você sabe que ele domina Chama a bichinha Vai rolar esquentando O posto de gasolina E cerveja gelada E moeda De vaquejada E moito no chão Forroca Mulher cachaça Soda e pá Perdão Pode chamar Que tem Olha aqui Com concorrição Pega o chão Pega o chão Com a mão Isso é festa De interior Hoje eu tenho O único nome Ele é vale Vai, vale o sax Apaixona, meu filho Foi mal Pega o chão Quem gosta de vaquejada Quem gosta de vaquejada Joga a mão Bracinho Viral Meu coração Meu coração Tive medo Que eu perdi Eu nasci Destinado a ser campeão A cela já tá do jeito O cavalo no caminhão Hoje eu ganho esse prêmio E a cela já tá do jeito O cavalo no caminhão Levo o troféu pra casa E a morena no colchão Agua de vaquejada Agua de vaquerra é dreja A tênis de vaquerra é bota Quando euendo na piste Tem certeza aqui Dá ponto a Foca Agua de vaquerra é dreja Tem certeza aqui Tá vamos Hoje é por tu mesmo, a mulher ela gosta Água de vaqueira é treia, de vaqueira é volta Quando ele fora a pista, certeza que o boca a porta Água de vaqueira é treia, que diz de vaqueira é volta Hoje é por tu mesmo, a mulher ela gosta S.S.R.O.S., 4.0 de vaqueira Alô, Celso e R.O.S.R.O.S., a mulher ela gosta Abençoação Se a senhora já tá do jeito, o cavalo no caminhão Hoje eu ganho esse emprego Se a senhora já tá do jeito, o cavalo no caminhão Levo o café pra casa e a morena pro colchão Água de vaqueira é treia, de vaqueira é volta Quando ele fora a pista, certeza que o boca a porta E água de vaqueira é treia, de vasqueira é volta Hoje é por tu mesmo, a mulher ela gosta Água de vaqueira é treia, de vaqueira é volta Pra quando eu entro na peça Pra quando ele vai querer ver E eles de vaquera é foda Loja tudo mesmo, a mulher anda gosta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sucesso pra ele, meu amigo Olha, olha Mais um caminhão chegando do maranhão corrugado Alô, Ramon, Ramon, Ramon Sábado o palco quebrou e hoje nós volta a pegar Até no pé de serra Beleza de vozeiro Becheirão na brasa da casa e sobre um cheiro Tem velho e tem novo dançando E nós tomando um farão de lagos Quando se enfarra na cidade é bom Pra e apagou de balada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada E farra na cidade é bom Pra e apagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera aqui de serrinha é diferenciada Desvaquejada é vaquejada Bota pra cima, serrinha Só queria uma vaquejada Mãozinha lá em cima Pra lá, pra cá Tem mais um caminhão chegando Maranhão com o nadal Vai, o balanço O pau quebrou e hoje nós volta a pegar Olha, tá tendo pé de serra Embaixo de vozeiro Becheirão na brasa da casa e sobre um cheiro Tem velho e tem novo dançando Alô, serrinha, solta a voz aí, vai Farra na cidade é bom Mas vaquejada é vaquejada A galera aqui de serrinha é diferenciada Vaquejada é vaquejada E farra na cidade é morrando Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada E farra na cidade é morrando E farra na cidade é morrando Maria Galacinho vem sobre o papel Trazendo a mulher branca lá no ventreiro E lá no ventreiro Esse menino vai ser bom poeiro e bom raqueiro Duro, duro, velho É, com o padulento, com o amiguinho É, velho, do rio Tamo em casa, beleza Salve, fala pro Ramon e Anginho Só tá o Ramon aqui Alô, rapaz, com o padrão de Ramon Obrigado, meu irmão Eu conheço todo o tempo do Ramon Baianinho, viu? Há muitos anos atrás, né, meu? Tem muito tempo, meu padrão Tamo junto, misturado, Deus abençoe Serrinha, é um cheiro no coração, viu? Beijão, beijão, tamo junto, padrão Valeu, padrão, cheiro Valeu, padrão, padrão, bora? Eita, nego duro, olha lá o cd's Agora eu canto essa febre tife Bora Já que é festa de vaquejada Festa de vaquejada é só assento com mulher bonita Riquinho Oi E aí você de novo Se você me amou uma vez Dalton pra mim, vai Vai, Dalton Isso E tá tudo certo Termino com você É só você me devolver aquele abraço É só você me devolver todos os vídeos Tudo do mesmo jeito, do último ao primeiro Mas na verdade eu vim buscar as fases que eu falei Tô com saudade, eu te amo Foi o que eu lembrei E o que me fez apaixonar Tento esquecer, mas não dá Será que você vai se sentir bem Quando devolver tudo o que você tem de mim E me entregar tudo o que tem depois do fim Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Eu e você de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Passear no seu corpo Vai me amar de novo De novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo De novo Lulinha, já que é festa de vaquejada, eu sei que tem vaqueiro Cadê o meu vaqueirão? Só quem é vaqueiro, bata a mão pra cima, meu zaqueiro aí, meu zaqueiro Então eu tenho certeza que conhece isso daqui Vai meu filho, vai Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Tente tentar Toda uma vez O meu Viguiu e Lulinha Fala de amor Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou o fim Você não me conheceu Aquela história que você falou E não me ama, espere por favor Tá tão difícil Acreditar Que acabou E se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Tente entender Toda outra vez E se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Tente entender Tente entender Tente tentar Toda outra vez Viguiu e Lulinha E servia na Bahia E servia na Bahia Você que tiver seu cavalo Quando ele fica velho Não pode não ver não Alô, Cervinho Sou um cavalo desprezado do padrão Meu coxo não tem ração Tem água para beber É lixo por causa de uma coceira Sem peluça tem poeira E ninguém quer saber Meu novo Era a capa de regra já passar Foi o campeão nas pistas Das corridas de morão Ganhei troféu de prata e ô Correndo atrás de todos De medalha ao meio do padrão Depois de velho Sofri atrás da cancela Perderão a minha cela Meus arreios estão quebrados Fiquei cego Não posso dar uma carreira Corri toda capoeira Já corri atrás de gato O meu padrão Sei que agora eu vou morrer Mas eu vou não me comer Nem me rasgar de beliscão Não jogue minha cacaça no mar Na terra que eu vim usar Pra secar esse patrão Não jogue minha cacaça no bairro Na terra que eu vim usar Pra secar esse mar de chão Não jogue minha cacaça no bairro Na terra que eu vim usar Pra secar esse mar de chão É, meu filho, só presta assim, Lulinha Eu acho que é massa essa vida de vaqueiro Obrigado, obrigado, obrigado de coração Serrinha Cadê o Mário? Tá aí, Mário? Vem pra cá Vamos animar esse povo mais um pouquinho Daqui a pouquinho tem ele Tá ok Vitor Costa Vai, vai, vai Meu compadre, vai, solta aí, vai Vai Tu, 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 tu Esse é Rir Tá gravando, tá gravando, tá rico, né? Minha turma que tá aí em casa, não cheiro É Salvador, produção já louco Liga no Pisa Tá gravando na agenda, vem E abre o sono, bota a mala, bota a gata pra dançar Se você beija aqui, o bicho vai pegar Para o sono, bota a mala, bota a gata pra dançar Traga mais uma cerveja, sozinha quem vai pagar Sai na frente, rapaz, sai na frente, rapaz E o Mário que a fia, a galera vai abraçar Sai na frente, rapaz, sai na frente, rapaz Hoje eu tô na Bahia e aqui é o Mário Fiquei sabendo que Lulinha ainda não Eu tô vendo a Serrinha e quem tá vendo ele grita Tá gravando pra cima Lá não vai olhar pra cima Lá não vai olhar pra cima Lá não vai olhar pra cima Lá não vai,uder Vitora, velho do cerveja, diretamente floresta. Abre, 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 abre. Saber do que rio estourou. Hoje eu tô rio da Feliz Vitor. E joga em cima, por favor. Fale! É pra quem já lhe se rio. Fale! Cadê o Raca dinha? A minha lenda E eu não vou embora Dá uma mãozinha pra cima Eu não vou embora Joga pra cima Um, dois, dois Eu não vou embora Eu disse eu não vou embora Me de paparaparou Tome na caixa dos peitos, nego velho Um forral desse aqui só presta assim, Lulinho Se é vaquejado eu vou Oi, Lulinho Vou chamar aqui o Joãozinho Sanfoneiro Pra ele fazer um solinho apaixonado pra galera Você que tiver acompanhado agora Chegou o momento de você se declarar pra sua pessoa Assim, Joãozinho, vai Aquele solinho, vai Escuta isso, olha aí E por amor já fiz e farei tudo que eu puder E pra te amar até quando Deus quiser Até quando Deus quiser E também não esqueço Às vezes que me perdoe Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre o olho E dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até última cena E a nossa história Nunca seja Um dia Só saudades Só saudades E lembranças Eu Quem sabe vai cantar pra ficar bonito Te ama Filho de raparim E a ativistar Poder te ver E fazer valer E fazer valer A pena O amor da gente Isso aqui também Marcou o coração de muita gente Muita gente Não vou gostar Se escutando essa daqui Olha onde que a gente chegou O que aconteceu? É o lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu me amou, Gé Tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança do dedo Por isso é o nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode contar comigo Pro que deve Atenção, Serrinha Eu sou minha marinha Esse amigão ganha um gol Eu e E que era amor Diz assim Eu te amo tanto Diz, vai E que era amor E minha vida Sem você Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Oh, infelizmente Tá todo parte da grana Mas vou ter que partir, viu? Obrigado pelo carinho de vocês Muito bem, meu amigo velho Vamos fazer as caideiras pra vocês Que ainda tem o que gosta Com a dancinha dele, viu, meu amor? Tá ali no camarim Já falei com ele Vou lá tomar outra Mas ele daqui a pouco Vamos fazer Bora, vamos simbora Oi Faz o coração Ô, meu compadre Lulinha Onde tudo começou Eguinho e Lulinha Meu compadre Mário Representando Olha o que ele mora Só perto de São Cristóvão Vai, meu filho Vai Solta Vai, meu filho Vai E você pensa que é fácil E você acabou Olho, olhando E olho, olho Coração acelerar Veja nossos filhos Você vai abandonar Não abandona não, mulher ruim Quatro Amor, eles, estou feliz Você perde de mim Amor, eles, estou feliz Acertei Uma dose Vamos Obrigado, Sarrinha Obrigado, Sarrinha Ainda sinto o gosto do seu beijão Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Tá bom, buxenta, tá bom, buxenta O cheiro Me empregue no real Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Valarde a sua Vire pra esquecer Largar a minha vida Sabendo que não Olha, Jair, se me ganja aí Ele ia esquecer Sabe, Madra O alimento, Jair, o mal está nesse banheiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ele ia esquecer Se a mofela da puta O alimento, Jair, o mal está nesse banheiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Obrigado, obrigado, Sarrinha Obrigado, minha vaqueira Fiquem agora com o Eita O gosto cheio do tamanho do mundo pra vocês Obrigado, Sarrinha Obrigado, obrigado, gente Mais uma vez Fiquem do dia Sem abraçar com vocês Muito obrigado Toda pessoa, cara Obrigado Tchau 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 Tchau